Olá, irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez, com mais um programa, Jesus, a verdade que liberta, esse programa que tem falado a palavra de Deus genuína, verdadeira. Sempre eu digo isso para chamar a sua atenção, você que está aí, que a partir de agora vai nos acompanhar, que você venha valorizar, prestar atenção na palavra, guardar a palavra, significa aprender, aprender, valorizar e ficar com essa palavra que é digna de toda aceitação. Então, a palavra genuína e verdadeira da parte do Senhor Jesus. Nós pregamos o Evangelho verdadeiro, que todo aquele que crer será salvo. Mas, porém, quem atentar em crer, em aprender, em fazer conforme a palavra, ficará condenado. Não é que vai ser, já é. É assim. Porque, na verdade, Adão caiu e toda a humanidade caiu junto. Então, não tem salvo na Terra se não for pela palavra de Deus. Então, quando nós buscamos na palavra, nós achamos aí as nossas armas, a nossa maneira de nós sobreviver. Então, somente na palavra de Deus. Não tem como o homem se salvar por si mesmo, pela sua inteligência, pela sua força, pela sua ciência, com algum atributo humano. Não. Tem que ser da parte do Senhor Jesus. Por que é assim? Porque é. Não tem outro jeito. Não adianta. É por isso que a palavra diz que é para crer. Não é entender. Então, você pode ter conhecimento da palavra de Deus, mas você precisa verdadeiramente ingerir a palavra. Você precisa guardar a palavra. Você precisa se interessar por ela, viver a palavra. que é exatamente você obedecer. É você andar conforme a palavra diz. Eu sempre digo que atentando mais para as coisas que a palavra proíbe. Que a palavra aconselha a não fazer. Então, quando você faz isso, você está fazendo o que a palavra diz. Ou seja, está consistindo com a lei. Que é boa, né? O apóstolo Paulo, ele fala aos romanos, capítulo 7. Ele diz, quando eu faço o que não quero, eu consinto com a lei, que é boa. Ou seja, eu estou fazendo aquilo que a lei aprova. A palavra de Deus aprova. Ele diz o que eu quero fazer, isso eu não faço, mas eu não quero isso fácil. É a questão do pecado aí como... brigando aí a carne com o espírito. O homem carnal e o homem espiritual. Então, bom, aí ele diz que aquilo que ele não quer fazer, quer pecar, acabava pecando. Não é um pecado mortal, aquele pecado que não tem salvação. mas um pecado que tem solução, que tem perdão, que você corre atrás do prejuízo. Sabe aquela coisa que você sente sede? Não tem água na hora, mas assim que você acha água, você bebe e passa sede. Então, é como que seja um pecado, você deu um escorrego, você bateu o dedo, mas você vai consertar o dedo. Você vai dar um jeito, esse dedo vai voltar ao normal. Então, é exatamente isso. Um momento ali de descuido, você erra. Mas você cai em si pelo conhecimento e pela crença que acredita na palavra e você cai em si e você conserta o erro. Então, isso é o que Paulo diz. O que eu não quero, isso faço. Mas o que eu quero, eu não consigo fazer. Que é obedecer 100% a Deus. É isso aí. Aí ele diz, quando eu faço o que não quero, que é exatamente obedecer a Deus, ninguém quer. Aquele que disser humanamente falando que quer obedecer a Deus, que ama isso, é mentiroso, porque você vive num corpo de pecado, um corpo de morte, um corpo que é terreno e que ele não adora a Deus, ele não quer. Então, é nesse sentido que Paulo diz, quando eu faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa. que é exatamente cultuar o Senhor, dar glória a Deus, ler palavra, jejuar, obedecer a palavra de Deus, fazer o que a palavra diz. Então, ele diz que ele fazendo isso, aquilo meio que é obrigado, mais pela consciência, tanto o entendimento, quanto a crença mesmo da palavra de Deus, e achava obrigado a fazer isso aí. Assim, ele estava fazendo o que é certo. Então, nesse mesmo capítulo 7, já no final do capítulo, ele diz que, miserável homem que eu sou, né, e o que faço para me livrar desse corpo de morte. Então, exatamente se livrar dessa tendência ao pecado, dessa indução, dessa vontade de pecar. é exatamente isso. O que eu faço para me livrar desse negócio que me incita, me dá, me incentiva a pecar. Aí ele diz, mas eu louvo a Deus, dou graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que, pelo entendimento, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, exatamente isso. Nós precisamos buscar o entendimento para nós servir a lei de Deus de maneira que você não pode entender e você fazer biquinho, você fazer birra, você ir contra isso, você se omitir, você fugir disso. pelo contrário, você tem que se esforçar dentro desse conhecimento, você obedecer, acreditando que a recompensa vem. Então, aquele que crê, aquele que tem fé, se faz necessário ele crer que Deus existe, para ele ter fé, a fé é exatamente isso, crer que Ele existe e que Ele é. galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, existe recompensa para aqueles que acreditam, aqueles que se esforçam nisso, que, além de entender, Ele acredita que isso é verdade, aquilo que Ele está entendendo, e que Ele corre atrás disso aí. Ele faz o que a Bíblia fala. então, assim, você se aproxima de Deus, você é aprovado por Deus. Então, é isso que nós precisamos fazer. Nós vamos falar exatamente sobre isso, dos fariseus, que eram extremamente zelosos no judaísmo, na tradição criada, parte, misturando as coisas de Deus com os homens. Tinha uma mistura aí, que é aquilo, é isso aí que nós não podemos fazer. Nós não podemos acrescentar. Jesus, Ele disse que sobre a lei, é exatamente sobre a doutrina do Senhor Jesus, a maneira de nós vivermos, principalmente no Novo Testamento, que é a doutrina do Senhor, doutrina dos apóstolos que receberam do Senhor, nós temos que viver isso aí. Não se pode acrescentar um jota e nem se tirar um tio, qualquer coisa assim, uma vírgula. Então, não se põe nem se tira, né? Mas, precisamos nos esforçar exatamente no que está aqui. Então, veja aí que nós nos esforçando em conhecer ao Senhor a palavra e sabendo de que nenhuma das palavras escritas é de particular interpretação. Ou seja, um homem criou da sua cabeça, aí colocou na Bíblia aqui, né? Não, precisamos saber que todas as palavras é válida. Todas as palavras que estão escritas têm valor, têm poder, é da parte de Deus. E nós não podemos tirar, isolar uma, mas também não devemos acrescentar por nós mesmos. Que é exatamente você criar uma ideia, uma tradição, uma coisa tua e colocar no meio da palavra. a gente tem aí a maneira de nós interpretar, a maneira de nós passar para as pessoas, que é a revelação daquela palavra, sobre aquela palavra que Deus está dizendo, mas nós o foco, o principal, o fundamento, nós não podemos tirar, mexer nisso aí. Como diz o apóstolo Paulo, não se pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, o qual é a palavra. Eu posso construir, falar algumas coisas, para você, para mim mesmo, e tudo, mas apoiado em cima de uma palavra do Senhor. eu não posso criar um fundamento, um apoio particular, fora de uma palavra do Senhor. Então, eu tenho que pegar uma palavra da Bíblia, do Senhor Jesus, como disse o apóstolo Pedro, da sua boca não saiu um só engano, então, todas as palavras do Senhor são válidas, então, eu pego uma palavra dessa e eu faço um fundamento, eu construo uma casa, eu faço uma construção de vida, eu posso, aí eu digo várias palavras, mas tudo apoiado por aquela palavra, eu não posso colocar sobre a palavra de um homem, seja ele quem for, e muito menos de mim, eu criar uma palavra dizendo que é Deus que está dizendo, e eu construí em cima disso, eu passar para você um fundamento novo, alguma coisa que não tem fundamento na Bíblia, não tem sustentação na palavra, então, eu tenho que ter essa palavra como base, daqui eu posso construir, eu sou a videira verdadeira, e vós é os galhos, vamos dizer assim, uma coisa mais clara, meu pai é o lavrador, e vocês são os galhos, aí todo galho que tiver em mim que dê fruto, meu pai vai arrumar, podar, limpar, tirar as vassouras de bruxa, aquelas coisas todas, para que dê muito fruto, agora, quem não dá fruto, o galho que não der fruto é cortado e lançado no fogo, então, veja que eu preciso, tudo está apoiado em cima da palavra, então, é exatamente isso aí, que Jesus está dizendo que ele é a videira verdadeira, o galho tem que estar ligado nela, o galho por si mesmo não pode dar fruto, então, o galho e uma árvore, você sabe, se cortar ele morre, então, do mesmo jeito, nós saímos da palavra, é morto, não existe vida, não existe produção de salvação, não tem como você construir tua salvação por ti mesmo, então, isso é que faz nós correr atrás de entender a palavra, o poder que tem a palavra, e é simples para todo mundo aprender, todo mundo saber, todo mundo participar, mas, dessa forma, sabendo primeiramente sair, que não tem uma palavra do Senhor que seja não tenha valor, que você possa desconsiderar, não, você falou besteira, não, ainda que seja simples, como é, o evangelho é simples, mas é válido, quem está dizendo é o rei dos reis e senhor dos senhores, manda no céu, no inferno e na terra, nos homens, nos anjos, nos demônios, em tudo, então, preciso estar com ele, porque se eu tiver com um mentiroso, que ele inventa uma farofa danada, mas tudo é conversa fiada, no final, a prestação de conta é com Deus, aí, que adiantam, então, nós vamos ler aqui a palavra do Senhor, que encontramos em Lucas, capítulo 11, Lucas, capítulo 11, e o versículo, é, o versículo 44, é um versículo aqui, chave, né, um versículo aqui, como que seja aqui, um texto áureo, né, da palavra, que nós vamos, que nós estamos falando, ele é o principal aqui, então, Lucas, capítulo 11, versículo 44, diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam, não o sabem, então, veja que, o que Jesus falou, Ai, a palavra, significa o que? Condenação, Ai, mas antes o homem não tivesse nascido, o homem condenado, um homem que não tem chance de salvação, um homem que já arde no fogo do inferno, é isso aí, a expressão Ai, a expressão de desespero, a expressão de um juízo que não tem corrupção, um juízo que não vai ter como você subsistir a esse juízo, então, veja aqui essa expressão de Ai de vós escribas e fariseus, escribas que escrevia a Bíblia, aquele que conhecia a palavra do Senhor, escrevia as coisas sagradas, os fariseus que eram extremamente zelosos, um zelo tremendo, mas eles misturavam as coisas, pegavam a tradição deles mesmo, algumas coisas dele mesmo e colocavam como uma coisa de Deus, como uma exigência de Deus, como uma palavra de Deus, como um mandamento do Senhor, e assim Jesus disse que eles eram como uma sepultura, que eles escondiam as coisas, os homens andavam sobre isso aí, ou seja, ele colocava para as pessoas uma maneira de servir a Deus, o homem andava sobre aquilo ali, se entregava naquela tradição, naquela religião, naquela maneira de servir a Deus e estava errado, é isso aí, então, não sabe, os homens andam sobre elas e não sabem, de outra maneira, no sentido exatamente da maneira da sepultura que tapeia, por fora bonita, caiada, arrumadinha, mas dentro é podridão, né, então, veja, nesse sentido Jesus estava dizendo que eles eram desta forma, tapeavam os homens com coisas que não edificavam, além dizendo que era de Deus, dizendo que era uma maneira de se salvar, então, veja, aqui, nós vamos começar aqui no no 37, versículo 37, aqui, o epígrafe de Jesus censura os fariseus e os escribas, é, o epígrafe aqui desse texto, Lucas, capítulo 11, o versículo 37, estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa, versículo 38, mas o fariseu admirou-se, vendo que se não lavava antes de jantar, versículo 39, e o Senhor lhe disse, agora vós, fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade, cheio de podridão, de pecado, de coisa, é a maldade, exatamente, porque a maior maldade, eu sempre digo, que o mal maior, não é nem, como disse o próprio Jesus, não é nem matar o corpo, não tem aquele que mata o corpo, mas nada pode fazer mais com a alma, mas temer, eu vou dizer a um que deveis temer, aquele que mata o corpo tem o poder de lançar a alma no inferno, então, entenda aqui que o pior de um homem, para você seguir esse homem, é aquele que mata a tua alma, que impede de você se salvar, é exatamente o que acontecia aqui a esses homens, Jesus, ele não lavou as mãos ali, antes de comer, e quem sabe, até o esse fariseu, ele nem falou nada, mas Jesus, não precisa falar para Jesus saber o que você está pensando, ele disse, hoje vocês aí, que se diz ser santo, lavam o corpo, lavam o prato, as coisas, as bacias, tudo aí, mas o interior de vocês, que está cheio de pecado, de maldade, maldade aqui no sentido, irmão, dá de se entender, de esconder a salvação de Deus, de pegar as coisas de Deus, jogar debaixo do tapete, colocar alguma coisa, outro fundamento, é exatamente você não colocar como base, para que as pessoas possam edificar sua casa, se apoiar, que a fé, o firme fundamento das coisas que se espera, não é da que está presente, é da que está esperando, e a certeza, ou a prova daquilo que nós não vimos, Hebreus, capítulo 11, versículo primeiro, então, a fé é isso, você acreditar que Jesus vem, que as palavras do Senhor, é verdadeiro, o que Ele disse, vai acontecer, se não aconteceu, vai acontecer, nas nossas vidas, isso é real, isso é importante, você não desvalorizar, você não descaracterizar, não tirar o poder, não trocar esse fundamento, colocando outro fundamento, colocando uma coisa que Jesus não disse, não garantiu, não deu garantia, Jesus não falou, então, colocando, Ele vai falar aqui, peso sobre as pessoas, tropeço, para as pessoas tropeçarem, sabe aquela coisa de tornar mais difícil com a caminhada, Jesus, João 14, 6, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, eu não sei por mim, então, é um caminho livre, apesar de parecer difícil, servir a Deus não é fácil, porque a carne, já foi falado, é difícil, ela não quer fazer isso, mas quando você sugiga, vamos dizer assim, obriga a carne a fazer isso, dá certo, é bom, o fardo é leve, e o jugo é suave, o fardo é leve, ou seja, carga na tua costa, o jugo não vai raspar teu pescoço, e o fardo que está em cima é leve, parece ser pesado, porque o diabo passa isso para a gente, que as coisas de Deus, servir a Deus, andar na palavra de Deus, é difícil, é ruim, não presta, não tem resultado, não tem glória, não tem prazer, e é conversa fiada. pois não tem resultado, bom, só traz tristeza, desespero, morte, é desobedecer a Deus, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor, Romano 6, 23, então veja que eles diziam que exatamente ele limpava o interior, o exterior, as coisas tudo bacaninha, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, mas no natural, no espiritual eles escondiam, ficavam ocultos, os homens andavam numa farsa, é por isso que Jesus comparou com o sepulto, que bonitinho, por fora, agora dentro tem como, então do mesmo jeito era eles, bem bonitinho por fora, agora dentro não tinha, tinha maldade, que tinha maldade com as almas das pessoas, tanto com a dele como a dos outros, não passava a verdade, o que que é Deus de verdade, eu preciso passar para você, ainda que eu seja errado, mas a minha obrigação, se eu conheço, é passar para você o Deus que eu conheço de verdade, para você se apoiar na rocha que é exatamente a palavra de Deus, o Senhor Jesus, como ele disse, aquele que ouve as minhas palavras e as cumbres, eu comparo com o homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, exatamente sobre Jesus, sobre a palavra, então é isso aí, aí ele diz aqui, é Jesus e vem a resposta, não lavou-se, ele falou aqui, cheio de maldade, né, o Senhor lhe disse, agora vós, fariseus, limpais o exterior do corpo e o prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e de maldade, ou seja, uma pudridão de pecado diante das narinas do Senhor, não existe incenso em vocês, existe fedor, né, reprovação da parte de Deus e maldade, engano, enganando as pessoas, dizendo que Deus é de uma forma que não é, então é isso que nós temos que ter cuidado com muitos aí, que isso continua, até piorou um pouco, que Jesus mesmo disse nos últimos dias, para se multiplicar iniquidade, o amor de muitos se esfriarão, ou seja, muitos até desistem da caminhada, por que? Por um incentivo contrário, um incentivo, uma incitação, um incentivo ao pecado, é isso aí, então você acaba desistindo, vai esfriando, espiritualmente falando, esse amor que Jesus vai falar aqui, que o amor de Deus que ele não tinha, vai esfriando, esse amor vai desaparecendo, daqui a pouco, você diz que era doido em ser um crente em Jesus, então ele diz aqui no versículo 40, loucos, o que fazes, ou seja, loucos, o que fazem, o exterior, não fez, o que fez o interior, não fez também, o exterior, ou seja, vocês são uns doidos, ei maluco, aquele que fez o exterior, não fez o interior também, por que que você limpa só o exterior, para as pessoas ver que vocês estão limpindo, mas dentro, você não limpa, é exatamente o coração, a mente, com a crença na esperança, a crença nas palavras do Senhor, a crença no amor de Deus para comigo, que está disponível para mim, para nós, para todos nós, esse amor, como Jesus disse para Nicodemos, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, não se perda, não vá para o inferno, mas tenha uma vida, seja salvo, é isso aí, então, veja, todo aquele que nele crê, Deus amou o mundo, deu o filho, está aí, deu o livramento, abriu a oportunidade, está aí, agora eu quero esse filho, é exatamente as palavras do Senhor, eu quero, não, eu tenho umas aí que eu tenho que, diz que é para mim deixar isso, deixar aquilo, eu não quero, então pronto, vai para o inferno, faz o que? Nós não podemos falar outra coisa, é exatamente o que eles falavam, e colocavam um tropeço, sabe aquele peso, é exatamente exigir de você uma coisa que Deus não exige, mas, de outras formas, também, você liberar, você incentivar a pessoa a um erro de vaidade, alguma coisa que a palavra de Deus proíbe, e você dizer que tem nada a ver, tem problema, não, pode fazer, Deus é bom, então desse lado aí, então tem que ser certo, nem para mais e nem para menos, é, então veja aqui o versículo 41, daí, antes, daí, daí, antes, mola, do que tiver, do que tiveres, e eis que tudo vui será limpo, melhor vocês, dá esmola do que tiver, o que é que eles tinham, irmão, exatamente esse segredo, exatamente, foi dado ao judeu, aos hebreus, aí vem, de Abraão, ali, a promessa, foi dado a eles pregar o evangelho na face da terra, foi dado a eles essa incumbência de pregar ao mundo, esses homens aqui, os homens responsáveis, né, de pregar, os responsáveis, né, de pregar o evangelho, então, dá, rapaz, o que vocês têm, tanto, pode ser natural, mas, está falando aqui, exatamente espiritual, é para dar o que tem, não retém, não guarda não, rapaz, não guarda o segredo, pelo contrário, tem que falar, tem que dizer, tem que passar para as pessoas, a verdade, para ele não ficar enganado, então, dai antes esmolas, do que estivereis, eis que tudo, vos será limpo, aí sim, aí ficava limpo, dentro dele, se eles passassem, para as pessoas, a verdade, aí ele diz aqui, no versículo 42, mas, ai de vós, fariseus, que dizimas, a hortelã, e a arruda, e toda a hortalícia, e desprezais, o juízo, e o amor de Deus, importava fazer essas coisas, e não deixar as outras, está entendendo, tudo isso é certo, ele está falando, que vocês estão falando, o que eu disse aqui, da audismo, da hortalícia, da hortelã, e de, é de, da hortelã, da arruda, e de toda a hortalícia, está tudo certo, é, agora, desprezar o juízo, e o amor de Deus, é que está errado, importava vocês fazerem, essas coisas que estão fazendo, e não desprezar o juízo, e o amor de Deus, é exatamente, juízo, e amor, é, são duas coisas aí, que, não, eu não posso desprezar o juízo de Deus, desconsiderar, que eu vou fazer a coisa errada, e Deus vai apoiar, é isso aí, e vai me dar apoio, não, existe um juízo, que é reto, e que ele não vai passar a mão na cabeça, então, tem que conhecer isso aqui, por isso, que o Espírito de Deus, o próprio Jesus disse, eu mandarei outro consolador, que vai, vos ensinar tudo, que eu disse, vai convencer, o mundo do pecado, da, da justiça, e do juízo, existe uma justiça, que leva, se você errar, uma justiça, te leva ao juízo, então, você não pode desprezar, esse juízo, é exatamente, você desconsiderar, não, o que é que tem, tem nada a ver, é isso aí, aí, o amor de Deus, que também abraça, eu não posso dizer, para as pessoas, que Deus, vai rejeitar ela, não existe isso, não tem, não faz acepção, de pessoas, Jesus disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora, então, veja, o amor abraça todos, mas não é um amor, corrupto, um amor que concorda com o erro, não, é um amor que, que, te abraça, quando você quer mudar, quando você, sabe aquele remédio, que, vai fazer efeito, mas se você tomar, você sabe que tem o remédio, você até compra, aí compra lá, fulano, remédio, ou você vai lá, compra na farmácia, está aqui o remédio, mas não é olhar para o remédio, que vai curar, ah, eu já comprei, já fiz um sacrifício danado, comprei o remédio, mas vai fazer efeito? Não, só vai fazer efeito, se você engolir ele, do mesmo jeito, é a palavra, eu preciso, o amor, está disponível a mim, mas eu preciso, andar nesse amor, engolir esse amor, viver esse amor, colocar esse amor, aceitar esse amor dentro de mim, o reino do céu, o juízo de Deus, o poder de Deus, eu preciso andar com ele em mim, então, isso, é que eles não tinham, sabiam, mas não faziam, é exatamente o que deveria dar, aquilo que eles tinham, como esmola, para o povo, para que ficasse limpo eles, mas eles prendiam dentro dele, então, se tornava uma maldade, e se tornava reprovado, um pecado, diante de Deus, que fedia nas narinas, o Senhor, era carniça, então, veja aqui, nós é assim, irmão, nós é tanto, não podemos desprezar, que Deus é justo, e que não vai concordar com você, você errando, por que que é? Acabei de falar aqui, você escorregou, bateu o dedo, mas existe remédio para o dedo, você corre atrás disso, desse remédio, e conserta o dedo, agora, eu concordar, pensar que eu vou ficar bom, sem fazer nada, aí é outra coisa, é o caso do pecado, quando eu peco, eu corro atrás, eu sei aonde acho, uma maneira, não que eu pequei, porque amo o pecado, mas deu uma vacilada, até por pensamento, de tudo que a gente peca, toda hora, mas corre, recorre a Deus, pede perdão, você sabe, que está errado, o Espírito te convence, rapaz, tu errou, fica na tua mente, martelando, então, isso é crença, isso é sujeição, isso é reconhecimento, de um juízo, que não concorda, de maneira nenhuma, com o que tu fez, agora, esse amor, que tem o poder, de perdoar, o poder está nele, quando ele recorre, ele tem o etíduo, ele tem o remédio, que sara, que muda, que emenda lá, o que quebrou, é isso aí, então, você, a diferença do crente, é essa, que você reconhece, e corre atrás do prejuízo, e acha, é comércio do prejuízo, a dívida, é paga, então, é isso que, eles não ensinavam as pessoas, e nós precisamos entender esse lado, o amor está aí, mas eu corro atrás, também a justiça está aí, errou, tem jeito, você não pode dizer, ah, eu vou me salvar, por conta, sua mesmo, não existe isso aí, então, então, veja aqui, vocês, que dão o dízimo, da hortelã, da arruda, e toda a hortalícia, e desprezo o juízo, e o amor de Deus, importava fazer essas coisas, e não desprezar, as outras, importava ser desse jeitinho aqui, mas, eles faziam mais aquilo, que os homens conseguiam ver, no natural, aquilo que os homens, não conseguiam ver, pelo natural, que é uma crença, é um amor de Deus, é um juízo de Deus, que é uma coisa, muito íntima, muito da alma, espiritual, ele não conseguia passar, ele não dizia, para as pessoas, que era assim, porque é exatamente, esse segredo, que eu estou falando, para você, que você não vai entender, tem muita coisa aqui, na Bíblia, mas é muito, que os homens concordam, os homens, nem te condenam, você faz, e não te condena, não tem nas leis, dos homens, que está errado, mas na de Deus, está, então, esse amor, que eu considero, que me salva, é que eu corra atrás, eu tenho ele, a meu favor, o Espírito Santo, que me ajuda, nas fraquezas, me ensina, o que, e como, convém pedir, porque eu não sei, a Bíblia que diz, e intercede por mim, com gemidos, inexprimíveis, Romanos 8, 26, então, esse Espírito, tem que estar a meu favor, tem que estar querendo ele, não sai de mim, eu quero que o Senhor, eu quero que o Senhor, proteja em mim, me ajudando, e ele está fazendo isso, agora, se eu, ah, o Espírito está me cobrando aqui, só sabe cobrar, vai para lá, você, não obedece, ainda que você não diga, com essas palavras, mas pela, a desobediência, você está expulsando o Espírito, aí, com isso, você não tem a salvação, então, veja aqui, versículo 43, ai de vós, fariseus, que, amais, as primeiras, os primeiros assentos, nas sinagogas, e as saudações, nas praças, só queria aparecer, para o povo, o negócio, é na frente, é estar na frente, das coisas, é o cargo, é a aparência, é a condição, social, é isso aqui, que eles queriam, as saudações, nas praças, para o pessoal ver eles, era, exatamente, os primeiros assentos, nas igrejas, nas congregações, é isso aí, que está falando aqui, isso aí, para eles, era, era o máximo, agora, a obediência, aí, ele vai no 44, ai de vós, não, é exatamente, 44, que é o que eu li, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que, que, sois, como, as, sepulturas, que não, aparecem, e os, e os homens, que sobre elas, andam, não, o sabem, seja, os homens, que vocês, que acompanham vocês, ou seja, está andando, conforme vocês, diz, eles não sabem, os coitados, vocês estão ensinando a errar, não, e eles, estão indo errado, pensando, que estão certos, porque vocês, estão confiando em vocês, tudo bonitinho, arrumadinho, eles estão conseguindo, só ver isso, vocês não estão mostrando, o interior do negócio, o segredo, que é Deus, vocês estão mostrando, o que é homem, tradição de homem, um homem, que diz que é de Deus, mas não é, então, aí entra aqui, o versículo 45, e respondendo, um dos, doutores, da lei, disse-lhe, mestre, quando dizem isto, também, nos, afronta a nós, acharam ruim, escribas, fariseus, fariseus, e aqui, o doutor da lei, sabe, aquele, que ensinava, a lei, as leis de Moisés, os profetas, os salmos, ele era um doutor, aí, ele diz isso aí, aí, fere a nós, assim, está desconsiderando nós, com essas palavras, tu aí, rapaz, mas, olha o que, que Jesus diz aqui, no 46, e ele lhes disse, ai de vós, também, doutores da lei, que, carrega, carregais, os homens, com cargas, difíceis de transportar, e vós mesmo, nem ainda, com um dos vossos dedos, tocais, nessas cargas, nem com um dedo, sabe, aquela coisa, que, já é aí, aquela questão, de, colocar tropeço, que eu falei, agora há pouco, de você, colocar um Deus, que te cobra uma coisa, que ele não está cobrando, é mentira, é conversa fiada, um exagero, no negócio, porque, muitas vezes, até, uma, é uma vontade humana, uma, é, uma condição humana, que ele coloca ali, porque traz vantagem, para ele, então, era isso que eles faziam, colocava carga, sobre as pessoas, pesada, uma carga, que não tinha necessidade, de ser, porque Jesus, quando fala em Mateus, capítulo 11, e o versículo 28, 29, 30, ali, ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansado, e oprimido, e eu vos aliviarei, não é para pesar, pelo contrário, é para aliviar, tomai sobre vós, o meu julgo, ou seja, recebe a minha palavra, o meu conselho, a minha doutrina, recebe, para vocês, aí vocês vão conversar, ficar leve, tomai sobre vós, o meu julgo, aprendei de mim, que sou manso, e humilde de coração, e encontrarei descanso, para a vossa alma, então veja, que é aí, que vem o descanso, da alma, vai se tornar leve, o fardo, e a alma descansa, aí ele diz, no próximo versículo, porque meu julgo é suave, e meu fardo é leve, não é pesado, como ele estava colocando aqui, exatamente, coisa que Deus não exige do homem, que eles exigem, como homem, que os homens façam, por uma vontade deles mesmo, é, para levar vantagem, eles mesmo, em cima dos outros homens, coloca cargas, pesadas, e nem com o dedo, você toca nessas cargas, então não é assim, Deus, ele não é, ele não vai te, oprimir, ele não vai te, colocar carga sobre você, pelo contrário, ele vai tirar, então o ladrão, vem se não, matar, roubar, destruir, eu vim, para que tenhas vida, e vida com abundância, João 10, capítulo 10, versículo 10, então veja que é diferente, os homens, pegam um Deus carrasco, uma hora, né, para, oprimir, e muitas vezes, um Deus, que não cobra nada também, não, um Deus injusto, um Deus, que, aceita qualquer coisa, um Deus, que parece com um homem, que homem, que é assim, apesar de não, não poder nada, ele, ele, momentos, ele é melhor do que Deus, parece assim, humanamente falando, mas, ele não tem, é, consistência, ele não tem, eternidade, na bondade, Deus é eterna, a sua misericórdia, a sua verdade, se estende, geração a geração, o amor, é eterno, já o homem, não, é momentinho ali, ele é injusto, muitas vezes, você vê, uma pessoa, que foi injusta, com outra, fazendo alguma coisa, contra essa pessoa, que foi, que foi, que injustiçou, e você já, já fica contra, aquela pessoa, que está fazendo aquilo, com a outra, porque você não sabe, o que aconteceu, não é, você, quando vai ver, as duas coisas, aí você vai ver, que a pessoa está até certa, em estar fazendo aquilo, mas, o homem é assim, já Deus não, ele sabe a intenção, antes até de acontecer, então, por isso, é, que ele é justo, né, um Deus, que não concorda, com o pecado, de maneira nenhuma, nunca vai concordar, versículo 47, Ai de vós, que edificais, os sepulcros, dos profetas, e vossos pais, os mataram, é, ou seja, o que Jesus está dizendo aqui, vocês continuam fazendo, as mesmas obras, dos vossos pais, vocês continuam fazendo, exatamente o que os pais, de vocês faziam, eles mataram, os profetas, e vocês, cavar a cova, para enterrar, faz o sepulcro, é, vocês estão ajudando, nas obras deles, do mesmo jeito, então, não vá, pensar que vocês melhoraram, que vocês estão mais santinhos, se arrumaram melhor, não, pelo contrário, aprenderam, não aprenderam nada, estão fazendo a mesma coisa, que os pais de vocês fizeram, ou seja, os antepassados, né, e eles achando até, mas vamos ver aqui, a seguir, achando que estava melhor, do que os nossos pais, eles tinham aprendido, tomado como exemplo, os erros dos pais, para não cometer mais, que é o caso nosso, hoje, isso aqui tudo está escrito, para exemplo nosso, para nós não cair no erro, não ser errado, ficar errado, como esses homens erraram, nós precisamos melhorar, eu quero ser crente, e ir para o céu de verdade, pois eu preciso ser diferente dessas pessoas, a Bíblia é escrita para isso, para ensinar a nós, então, esses homens, pensando que tinham aprendido alguma coisa, estavam fazendo as mesmas coisas, que os pais faziam, é isso aí, vamos ver aqui, versículo 48, bem, testificamos, pois que, consististe, nas obras, de vossos pais, porque eles, os mataram, e vós, edificais, os seus sepulcros, consiste, em fazer, a mesma coisa, que os pais, de vocês, fizeram, então, veja aqui, não melhoraram nada, não se converteram em nada, versículo 49, por isso, dizes, também, a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos, lhes, mandarei, e eles, mataram, uns, e perseguiram outros, é isso aí, então, as escrituras, a sabedoria de Deus, disse, disse isso, e fez isso, enviou, profetas, apóstolos, tudo, enviou, aí, os homens, de Deus, para, para, pregar, a palavra de Deus, escrever, a palavra de Deus, mas, mataram, uns, e perseguiram outros, e continua, da mesma forma, então, vocês estão fazendo do mesmo jeito, estão perseguindo a mim, porque, aí vem o versículo 50, para que, desde, desta geração, seja requerido, o sangue, de todos, os profetas, que, desde, da fundação, do mundo, foi, derramado, então, dessa geração, é requerido, o sangue, de todos, os profetas, que, foram derramados, desde, da fundação, do mundo, versículo 51, desde, o sangue, de Abel, até, o sangue, de Zacarias, que, foi morto, entre, o altar, e o templo, assim, vós, ou seja, vos digo, será, requerido, desta geração, é, irmão, então, não adianta, hoje mesmo, na situação, que nós estamos, não é, que eles, mate, os profetas, e que eles, persigam, os profetas, no sentido, de, açoitar, mesmo, bater, mas, e persegue, no sentido, de dizer, que é mentiroso, de, é, reprovar, não escutar, e incentivar, os outros, a não escutar, então, a perseguição, da heresia, os falsos, profetas, e, você vê, ele começou, no Brasil, até, a perseguição, mesmo, aos evangélicos, às pessoas, que querem servir a Deus, então, veja, mas, não pode, no sentido, de matar, sim, porque, a lei, as leis, nossa, não permite, né, então, antigamente, era mais liberal, de maneira, que eles podiam fazer, muitas coisas, que, hoje, não pode fazer, mas, a vontade é essa, de matar, de verdade, né, então, vai ser requerido, aquele, que, continua, fazendo, o errado, continua, edificando, os, as sepulturas, dos profetas, em vez, de, ajudar o profeta, acreditar no profeta, e, quer exatamente, acreditar na palavra, e fazer o que a palavra diz, pelo contrário, eles vão, contrário, a palavra, e vai, desfazendo, o que os profetas falaram, é exatamente, o que Jesus falou, o que os aportos falaram, ao versículo 52, nós vamos fechar aqui, que diz assim, ai de vós, doutores da lei, que de, é, tirastes a chave, da ciência, vós mesmo, não entrastes, e, impediste, os que, o entrava, é, a chave, o segredo, a, a ciência de Deus, a, a revelação, da palavra, o verdadeiro, é, alicerce, então, exatamente, isso que Jesus está dizendo, a chave, que é, para você, participar, entrar, no amor, de Deus, entrar, na salvação, de Deus, na aprovação, de Deus, na justiça, de Deus, foi, foi, aí, que vocês impediram, tirando a chave, esse segredo, das pessoas, e, nem vocês, também, entra lá, então, precisamos, irmão, pelo amor de Deus, a gente se entregar, verdadeiramente, não indo, por religião, tradição, de homem, mas, sim, pela genuína, palavra do Senhor, se apoiando, em cima, da palavra, que é a rocha, que é o Senhor Jesus, fazendo, construindo, as nossas vidas, em cima, dessa palavra, nós não podemos, de maneira nenhuma, criar uma palavra, e, edificar, sobre essa palavra, porque, assim, você está edificando, na areia, e é um insensato, e vai cair, e é grande a queda, exatamente, perder a salvação, vamos orar, agradecendo a Deus, por essa rica, oportunidade, que Ele tem no Estado, de estar aqui, mais uma vez, nesse programa, falando, que o Senhor, quer salvar a sua vida, dizendo, que as palavras do Senhor, são verdadeiras, e que você, precisa, se dedicar, em aprender, a ler, aprender, e, obedecer, é isso aí, santo e maravilhoso Deus, Obrigado, Jesus, pela Tua Palavra, meu Deus, as promessas, que estão na Tua Palavra, é verdadeira, tanto no sentido, terreno, como no sentido, celestial, tanto no sentido, carnal, do corpo, salvo, sarau, o corpo, como no sentido, de salvação, da alma, claro, que primeira alma, depois o corpo, Deus ajuda, abençoa, essas pessoas, meu Senhor, que nos ouve, nesse momento, nos assiste, que o Senhor possa, meu Deus, participar da vida dela, dando, dando força, poder, entendimento, sabedoria, dando, abençoando ela, no sentido material, espiritual, meu Deus, sarando o corpo, dando a saúde, meu Senhor, a prosperidade, na sua vida, mas, principalmente, meu Deus, no sentido espiritual, abrindo a mente, dando o segredo, a revelação do céu, para eles compreenderem, as riquezas, da tua salvação, o que é céu, o que é reino, o que é justiça, de Deus, para que eles possam, ser participantes, desse reino, Deus abençoa, meu Deus, a cada um, ajudando, meu Senhor, essas pessoas, eu uso aqui, a autoridade, que o Senhor, tem nos dado, de todo pregador, da palavra, a autoridade, de expulsar os demônios, curar os enfermos, assim, eu uso, dessa autoridade, a favor, dessas pessoas, na minha fé, com a fé dela, eu digo, a esse demônio, que tem usado, essa pessoa, que tem, amarrado, a vida, dessa pessoa, tem atrapalhado, a vida dela, seja, financeira, seja, seja, de embaraço, de opressão, seja, da saúde, o que for, pega o que é teu, a tua bagagem, demônio, sai, da vida, dessa pessoa, é uma ordem, no nome de Jesus, eu uso a autoridade, que tem o sangue, no nome de Jesus, e digo a ti, sai, e não volta, nunca mais, da vida, dessa pessoa, é uma ordem, no nome de Jesus, sai, e não volta, nunca mais, e toda honra, seja, dada, ao nome do Senhor Jesus, muito obrigado, meu Senhor, e amém, graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus, Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL